Exatamente, aí pessoal, começando aí aqui pessoal, começar mais um vídeo aí pra vocês das vacas leiteiras, tá certo? Filmar aí umas novi aí, a 3.500 né? 3.500 as novi aí ó, tá certo? Tem essas novi aqui, não vi a gente, elas tão buchudas ou não? Tem umas que tá buchudas, outras não, tá certo pessoal? É isso aí, olha pessoal, essa dali ó, ela é meia braba ali, ela tá buchuda pessoal, viu? Ela é meia nervosa aí ó, mas é bonita aí ó, olha aí pessoal aí, o nosso amigo João Ligeiro, ela é meia nervosa viu pessoal? Mas é muito boa aí, essa dali ó, é, vamos continuar aqui o vídeo das vacas aí, é João Ligeiro aí, é isso aí, vamos lá pessoal Esses boiás quantos? 3.500 também pessoal aqui ó Aí manda um abraço pra galera, pra Breno, Brian e nosso amigo Bonifácio aí, nosso amigo Romildo aí também né, acaba topado aí Olha aqui pessoal, essa vaca aqui tá, tá mojando né? 8 meses Tá 8 meses, já tá começando a querer crescer o ubo né? Tá pedindo quanto nela? 4.500 4.500 Olha aí pessoal, quando ela tá paridazinha de novo na outra cria, ela dá raio quanto de leite mais ou menos? Não, é no via É no via, é? Aí ela já tá mojando já, é no via a primeira cria Olha aí ó, tá crescendo o ubo aí, certo? Tá 8 meses né? 4.500 aí ó Essa daqui tá boa, acaba de comprar aqui Já já ela dá leite É bem desgoladazinha viu pessoal, ela Olha aí ó, ó vocês verem aí ó Certo? E tem pessoal, essa daqui ó, tá paridazinha aí ó Né? Essa daqui tá por enquanto nela 4.500 4.500 E aí, tudo bom minha joia? Primeira de luxo Bezerro bom primeiro Bezerro bom primeiro Dando 20 no dia aí 20 no dia Ó, ó, ó É o bezerro dela aí É o bezerro né? Sai não, sai Olha aí pessoal, esse é o bezerro dela aí Bom, bom, bom de luxo mesmo Bezerro desse daqui, os cabelos tão pedindo a mil contos já A mil contos É? Tá vaca já saindo preço em bom Olha aí pessoal, o bração da vaca aqui ó Pra vocês verem aí Certo? 20 litros de leite Boa É isso aí pessoal, vamos continuar aqui Essa novia também é sua? É Tá pedindo quanto nela? 2.400 2.400 2.400 aí pessoal Pra vocês verem aí Bom dia galera Convidando vocês Bom dia galera Convidando vocês pra Cavalgada Cabral em Saló Dia 1º Dia 1º agora de novembro Cavalgada em Saló Convidando vocês pra tomar Refrigerante e comer aquela bela feijoada E comer uma carninha assada Vamos pra lá galera Então é isso aí pessoal Dá pra dar uma olhada aqui ó Viu? Tiradinha já dá pra pegar uma tiradazinha mola aí Não é isso? Não é isso aí pessoal Olha aí pessoal Olha aqui ó O bração Ela tá dando quanto de leite mais ou menos Ela tá dando 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 Dezoito Dezoito Nas duas ordens Tá certo pessoal? Tá certo? Tá pedindo quanto nela? Olha aqui pessoal Ele tá Negociando ali Com o cidadão Ele tá vendendo ele Por 6 mil reais Tá certo? Então é isso aí pessoal Vamos Vamos continuar aqui Tá certo? Olha aí pessoal Espira que vaca linda Vaca show aí Essa vaca é o que é A Cruz Holanda É não? É né? Muito bonita aí E olha aí pessoal O bração da vaca aqui ó Vaca Vaca linda viu? Então Vamos perguntar aqui Pra essa aqui Tá com quanto cidadão nela? Essa vaca de vender Ela é 5 mil Agora é 3 peitos 3 peitos 5 mil Aquele bezerro é dela É uma bezerra Mas olha aí ó E o leite dela Mais ou menos Ela é 15 de manhã E 12, 13 de tarde Na espumba Pronto Aí na espumba Tá certo? Mas é boa viu pessoal Muito boa aí Só tenho a agradecer aqui O cidadão aqui Pelo carinho aí Tá certo? Olha aí pessoal E aquele boi ali é quanto? Você tá pedindo dele? Esse boi aí é 2,900 2,900 Olha aí pessoal Holandês Holandês bom né? Esse é holandês Ele com chuíta aí Mais ou menos Que raça é ele aí? Esse é holandês mesmo Holandês mesmo né? Olha aí pessoal Vai comprar o meu não? Foi bom pra Pra currar viu? Olha aqui pessoal Mais umas vacas aí Pessoal hoje A feira de vaca Hoje tem pouca vaca viu? Hoje tem pouca vaca Hoje Tá com quanto nela Patrícia? 5,500 5,500 Tá mais melhorzinho Que o preço das vacas né? A semana passada Tava mais alto um pouquinho Mas essa semana Já tá mais melhor pessoal aí O bezerro É um bezerro? Uma bezerra Uma bezerra Bezerra boa aí ó E o leite dessa bicha? 10 litros 10 litros Só tá tirando uma vez só pessoal Mas olha aí ó Que arrumada é ela viu? Olha aí ó Dobre A capô aí Pessoal lembrando pra vocês Deixa aquele like lá pessoal Pra fortalecer o canal aí Tá certo? Se inscreva no canal Lembrando pra vocês Que é a feira Todas as sextas-feiras Capoeiras Pernambuco Tá certo pessoal? Às quatro e meia da manhã Até o meio dia Então é isso aí Vamos Continuar aqui pessoal Olha aí pessoal Mais uma vaca aqui ó Muito boa aí A vaca do cidadão aí ó Olha aí ó O bração dela aí ó Através do canal Simão pecuarista aí Tá certo? Então vamos aí pessoal Cinco e quinhentos aí a vaca Vamos Vamos ver aqui o preço O leite dela Aí aqui pessoal É O cidadão disse que ela tá dando Quinze litros de leite Nas duas ordens Mas Ela tava dando mais pessoal Tava dando em vinte e dois Mas por conta que ele disse que A ração cara é demais Pra vocês verem aí que A ração cara Atrapalha pessoal O comércio também Do leite É certo? A ração cara o cidadão Tirou a soja já Da vaca E hoje ela só tá dando Uns quinze litros de leite Era vaca de vinte e dois litros de leite Né? Isso atrapalha gente Então Foi apertar aí Só as agropecuárias Vamos Tentar falar com o fornecedor Né? Pra ver se Melhora o preço da ração aí Bom pessoal Esse daqui é o O vídeo né De hoje Nas vacas leiteiras Não teve como eu filmar mais O vídeozinho maior pessoal Porque não tá tendo vaca Hoje não teve vaca não Semana passada Deu muita vaca Mas essa semana Já não tem nem Quase nada de vaca Então eu espero que vocês Tenham gostado Deixar aquele like lá Pra fortalecer o canal Tá certo? Jesus abençoe a vida De cada um de vocês